MC Punk e Vanessa, porquê fizeres isto, Vanessa? Punk na área, Real Mario Studios Codial vai essa coda, Codial vai essa coda, Codial vai essa coda, Codial vai essa coda Então MC Punk, qual seria o conselho para Vanessa? E a minha conselho é que ele... Codial vai essa coda, Codial vai essa coda, Codial vai essa coda, Codial vai essa coda Codial vai essa coda, Codial vai essa coda Cacado, olha a mim minha gente, Eu banho sou mau com Vanessa Nunca ganhei nada com Vanessa, Tindo Vanessa vai dar o punk com faca Oh Vanessa, você falhou muito Vanessa Você mata o punk, queres matar o punk Ah Vanessa, não fez isto com punk Codial vai essa coda, Codial vai essa coda Codial vai essa coda, Codial vai essa coda Cacado Cacado Ah Vanessa, não fez isto com punk Cacado O punk se quer meter você no... Nunca diria já meti você tempo Porque ele... O polícia disse o punk pra que encha Vocês vai, eu sou Martinho O punk disse não Porque o punk é humilde Olha Vanessa, você fez uma coisa Olha Vanessa, o punk não tem culpa com isso, Vanessa Não posso fazer isso, Vanessa Porque fez o punk, o punk é um gajo humilde O punk, o punk divirte, divirte gente no life Olha aí, olha aí, Vanessa Eu tenho pena de você Você... Eu tenho pena muito de você, Vanessa Codial vai essa coda 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 Eu agradeço todos os meus amigos e minhas amigas Que preocupam com o punk Que procuram... Preocupam com o punk Canto lê bufacada Toda a gente preocupa com o punk Props Põe a mano Alex Props Põe a mano Tijó Props Põe a mano... Põe a mano Deves Idiodinho Pra tudo aquele mano que preocupa com o punk Também pra Carla e Criola Props Toda a gente preocupa com o punk Olha aí, minha gente Não tens nada a falar Nada a pagar vocês Props Também pra terra, terra Props Põe a mano Sossô E... E Seba Que mete o punk Que mete o punk no life de oito mil Oito mil Pessoa, ok? Props Pra Seba Cap E do Vanessa vai dar o punk com faca Olha aí, olha aí, Vanessa Coda 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 Coda